A motora que é um tema bastante, vamos dizer, acadêmico, né? Mas para não ficar acadêmico, a gente vai juntar com a nossa atuação. Então, a aprendizagem motora e a avaliação por risas é uma via de mão dupla. E aí a gente vai entender por quê, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos começar com o exemplo. Emagrecer, diminuição da massa calórica em função da restrição calórica. Isso é uma definição, né? Aí você pode pensar em emagrecer com duas palavras, eliminar peso, passar fome, né? Ou você pode colocar uma palavra, definhar, afinar, etc. Por que eu estou falando isso? Não é rede PowerPoint, é o seguinte. Para começar a nossa apresentação, a gente vai pensar no seguinte. Aqui nós temos várias formações, educação física, fisioterapia, metas. Não, você é da área administrativa, né? Então, né? E a Sônia trabalhou em banco, né? E a Amanda é do direito, né? A RH. Então, eu queria que vocês fizeram o seguinte. Com uma ou duas palavras, não definição, que nem aquela perda calórica por restrição alimentar. Uma ou duas palavras, vocês... Na sua linguagem, nesses papéis, vocês escrevam para vocês o que é aprender uma ou duas palavras e o que é avaliar. Vocês vão entregar para a Ana diferente. Então, ela vai me colocar assim, vai. O aprender aqui e o avaliar aqui, tá? A gente vai fazer uma nuvem hoje. Você quer que o brainstorm veio? Quase. Quase. É, uma para aprender ou avaliar. É. Você pode colocar em uma ou duas palavras aprender, uma e duas palavras avaliar. Que difícil, eu não vim preparada para isso. Nossa, você também revelou. Tá difícil para você. Não, mas... Sim, mentira. Eu tô ferrou. Passar fome. Emagrecer pode ser essa fome. O que você pensa dentro da sua área? Entendi. Eu não quero nada acadêmico. Eu quero essa coisa solta mesmo, que vem de você. Ah, isso tá difícil. É. Para mim, para mim também é difícil. Você dá, né? Aprender. Por exemplo, cometer e alguns pode ser aprender, não pode? Né? Tentar acertar. Sempre pressionando. Negro, não fica dando dinheiro. Tá bom. É aprender e avaliar. E avaliar. Na outra folhinha. Daí ela vai pegar para mim. Faltar a folhinha. Escreveu? Alguém me emprestou e você demonstrou? Conhece? Aprender aí em cima? Isso. Aprender de um lado e avaliar na outra... Na outra... Escrevidade? É. A gente separar bem as coisas. A gente pode... Não é a folhinha, não. Ah, é só... É a folhinha, é essa aqui. É. E a folhinha, então. Nossa, negro. Aprender. Não, não é? Não é? Caramba, é que... Estou te falando. Não sei nada. Eu ia fazer um quiz também no final. Você vai... Não. Eu ia fazer um quiz também no final. Não, ela só vai fazer. Vou pegar ou não. É. Aprender não. É, eu já perfei. Avalhar. Aprender. Aprender. Perfeito. Pra vocês poderem participar da construção do conhecimento. Gente, minha técnica de construir é o tom sinônimo. A regra é clara, vocês estão vendo aquele cancando infantil, ele faz posição inicial e vocês estão vendo que essa tabela que a gente tem da FINA é de transição. Não tem nada a ver com posição, você olha as posições mas é de transição. That's the problem. Então vamos lá, se eu acionar aqui vai dar o play? Acho que não. Vamos acionar aqui. Ela aprendeu a figura. Você já me disse, ela aprendeu a figura. Cadê o meu mouse? Acho que se der um intervalzinho. Então vamos, nós julgamos isso aqui que eu peguei. Essa é a atleta 21, não era a nota dela. Aí você põe o óculos na hora que você tá fazendo. Ai que agonia. Ai, eu fiz uma nota agora que você fez. Não. Essa nota é fechada. Pode regra papel. Então é o seguinte, vocês colocaram ali e não vamos dizer nada sobre isso. Isso vai ficar na memória de vocês. A regra é clara. A regra é clara. As posições estão lá definidas, as transições também. Vocês viram como a menina deitou. Vocês não querem ver de novo? É a cura. É a cura. É a cura só uma vez. É a cura só uma vez. A regra é clara. Questões. Não precisa responder também, mas aqui a gente vai colocar. O que é uma posição básica? Tá em negrito. Tá em negrito. Tá em negrito. Em negrito. De regra. Posição básica. Para que ela serve? Para que serve uma posição básica? Se uma figura é uma sequência de posições básicas, como a gente viu que a regra é clara, interligadas pelo movimento de transição que está no nosso livro da Fulina, com exigência de controle, eu coloquei timing relativo. Por quê? Uma figura que nem a Barracuda, ela tem um timing relativo, porque ela é lenta no começo. Ela é lenta não, ela tem um tempo e uma estocada, assim como a um das outras. É o conjunto. Exatamente. Então, temos várias figuras que a transição também inclui um timing relativo. E se você não fizer esse timing, não é Barracuda. Se você vem e faz e sobe devagar, não é Barracuda. Então, tem que tomar cuidado com o timing relativo, inclusive. Então, se uma figura é uma sequência, com exigências. Essa figura que a gente viu, ela foi aprovada no seguinte sentido, ela aprendeu. Que nota diferenciou o aprendido do não aprendido. Então, nós juízes, embora não seja da nossa calçada saber se a menina aprendeu ou não, porque a gente não é ela, a técnica dela, a gente tem que ter em mente um pouco isso. Na minha única opinião. A nossa nota vai refletir se ela aprendeu ou não. Então, a nota diferenciou o aprendido do não aprendido. Argumentos. Então, se ela foi aprovada ou se ela foi aprovada. Por causa disso que a gente tem que ter esse mente. Porque a gente tem que ter argumentos para a gente justificar a nossa nota. Principalmente na escolinha, gente. Porque é uma coisa que vai dirigir toda a construção dela, da estrutura dela como atleta. Menina, como é que você põe uma menina para competir? Num circuito, não é nem mais primeiro espaço. Que ela não deita numa posição básica. Para que serve uma posição básica? É um distúrbio. Mas cuidado, mas aí eu... Coitado. Não, mas não. Por quê? Porque eu vou cuidar toda a técnica. Porque ela tem que levar e a menina tem que ir porque é o que está pedindo. Aí, a minha pergunta, qual era o efeito propício para isso? A festival. E ninguém mais quis participar da primeira fase. Entendeu? Níveis de primeiros passos, que era um nível. E qual era a primeira figura dos primeiros passos? Estruturamente, os próximos, os próximos. Por quê? Gente, para que serve uma posição básica? Me diga. Ela é base, né? É. Ela é a base da sua casa. Você faz uma casa. Se não tem fundação, a casa cai. Você precisa de uma estrutura onde você vai colocar a sua casa. Então, a menina já mudei. Vocês viram como eu levanto o cancã? Ela não levantou o cancã. Ela fez o veleiro alto. Só que aquela figura, ela é reconhecível. Infelizmente. Não. Aí, não se pode. Eu achei, não. Meita, ela é reconhecível para o árbitro, porque o árbitro está ajudando. A sequência do escravinho. Ele tem... Tá ali, ó. Mostrou pra ele agora que ele vai ver o cancã. Vocês acharam o que ela fez? Agora... Eu acho que não, mas ela não levou zero. Não, mas por exemplo... Entendeu? É esse o ponto que a gente dá. Do movimento, ela está com muitíssimas falhas. Ela não tem extensão. Mas ela não esticou o joelho. Não quero que tenha extensão. Exatamente. É o que a gente tem discutido. Não é que ela fizeram zero. Não é que ela tem problema de extensão. Ela parou. Essa menina... Essa menina não teve... Essa menina não teve... Essa menina não teve nada de novo. Ela teve tudo mal para cima de dois. Gente, ela dava assim, ó. Aí, ela fez assim, ó. E aí, ela voltou assim. Como que ela fez cancã? Então... É o que a gente está propondo. Propondo. O nosso problema é... Então, a gente senta. A gente já tem a figura na cabeça. Senta lá e manda a menina fazer uma coisa que você não sabe que você vai julgar. Você vai falar, não sei o que é isso. Agora, assim... Antes da gente julgar, eu acho que tem um crivo na escolinha. Entendeu? Por isso que a gente tinha primeiros passos. Eu estou, assim, reforçando porque eu sou suspeita. Eu acho que... Não, não. Mas ele fazia... Ele tinha uma função. Se não pela federação, faça no seu clube. Faça interno. Junta um monte de gente. Já que você não quer pagar, sei lá, para a federação, alguma coisa. Mas a agriação interna. Mas já dá para pegar três pessoas, três técnicas. Vai lá senta e faz. A gente fazendo sempre excelência. Sentava a Angélica, a... Marcela. Marcela e eu. E a gente ficava dando nota. Todo final de treino tinha provinha. Todo final de semana. Antes da última aula tinha provinha. Por que, gente? Senão você chega e passa uma coisa lá na... Existe. Essa variação que não merece nenhum. Essa variação que você colocou foi uma coisa que você costumou exigir delas. Mas é para você que não tem água, não tem água. Na época da Amanda, quando eu fiz a seleção lá das pessoas que iam entrar, mergulha no tanque. Deus que me perguntei. Aí quando a menina me perguntei. E o tanque teve um salva-vida, teve que pegar. A menina se assustou com o fundo, porque em escolinha de natação tem um metro e vinte de profundidade. Aí, primeiro, você não mergulha de cabeça. E segundo, porque você não tem aquele fosco do salva-meira. Não, o sonho de excelência também. Elas ficavam querendo... Merdas a longo prazo. Então, voltando à nossa rotina. O foco. O nosso foco é preparar praticantes, ensinantes, que são as técnicas, os técnicos. E os avaliadores, nós juízes, para entender as exigências da fina. Que a Andrea fez isso, a Amanda fez isso. Em relação ao julgamento de adultos também. Cumprir as exigências da fina. Arrumentar em relação às exigências, que é o que a gente tem que trabalhar muito. Desenvolver estratégias para superar as dificuldades nossas e dos técnicos. Eu acho que a gente está se reunindo aqui também para isso. Porque quando a gente argumenta, de uma certa forma, ou mais pedagógica ou mais técnica, a gente está ajudando a vencer as dificuldades. E construir um ambiente de auxílio mútuo que eu acho que falta muito ainda no esporte. Então, quando você quer previsibilizar o seu clube ou um clube, acaba que essa informação que nem a gente estava discutindo antes fica restrita e nem sempre as melhores que vão estar no topo do esporte. Então, os desejos para o nosso grupo de juízes, para ficar bem claro, avaliar o desempenho segundo o modelo de perfeição. A nossa expectativa é partir da nota 10. E a realidade e a expectativa, elas não estão tão iguais. Assim é um sinal de congruentes, mas é o que a gente espera. Se não 10, que fica o mais próximo possível. Muito bem, então esse é o nosso congruente. Esse nosso congruente é igual o biscoitinho para o cachorro, porque não pode ser diferente. Igual não é. Então, vamos ser congruentes. É porque a gente vai... Adorei, vou usar essa palavra. É que o juiz. Sabe por quê? A nossa fama, se vocês forem ver... A nossa fama é de que a gente quer prejudicar a meta, que a gente só quer ver... Que a gente da nota política. É, mas a gente quer o quê? Que elas se aproximem o máximo possível da... A nossa função é essa. A gente tem que mudar isso na cultura popular aqui. Entendeu? Do nada, pelo menos nosso. Entendeu? Então, como ser bem julgado? Aí é uma coisa para as técnicas ouvirem, e para as atletas ouvirem. Como você pode ser bem julgado? Iniciantes de nada artísticos que se propõem a ser avaliados no circuito, no nosso circuito, já que não tem primeiros passos, deveriam estar, ao menos em qual categoria de notas? Eu tinha sugerido 4.9, que é perto do satisfatório, porque já está no circuito, já faz o outro primeiros passos. Então, se você está num circuito, que é uma coisa que ela dá de prêmio no final, ela dá prêmio no final para melhor, tal, tal, tal. Qual seria? Então, acho que é uma reflexão que as técnicas têm que fazer, as atletas têm que fazer, e nós também, pontuando bem na nossa cabeça, o nosso papel em relação a isso. Qual seria o intervalo de notas para iniciantes que não entenderam o que fazer? Aquela menina entendeu o que ela tem que fazer, só que ela não entendeu como fazer. Ela sabe que ela tem que deitar, ela sabe que ela tem que levantar o cancã, ela sabe o quê, mas ela não sabe como fazer. Então, que nota a gente teria que dar para uma menina que nem sabe que está fazendo barco? Então, mas se você for pensar que é transição, é o como. Ela não fez. Não fez. Não fez, não fez. Ela está no máximo, no máximo, vamos dizer, né? Na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses. É. Mas assim, uma menina que faz uma figura errada, mas não por culpa da técnica, mas por culpa dela, sei lá, ou do primeiro dia de aula, é zero. É. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós já ouvimos mães falando e nós já ouvimos juízes falando. Quando é criança pequena, a gente tem que ir relativizando. Entendeu? Então nós não podemos cair nessa tentação, porque a regra é clara, a malta parte de 10, que vai até 10, e é para todas as categorias, isso diferencia o iniciante do intermediário e do avançado, então, eu acho que muitos dias, quando a gente for falar sobre essa relativização, a relativização já está na figura, o grau de dificuldade do principiante é menor do que o do infantil, entendeu? Então já está relativizado, então tem que estar bem claro nisso também, então a gente já está pontuando as coisas aqui. Estágio de aprendizagem, os estágios de aprendizagem são cognitivo, o que é o cognitivo? A menina está entendendo o que ela tem que fazer, por isso que vai lá, a menina, o desenho da regra, a atleta mais velha vai fazendo, ó, o que você tem que fazer isso, né? Associativo, no cognitivo você começa também a falar para ela, ó, e tem que fazer como? Mostra na boneca e mostra para o atleta mais experimente. O associativo, ela já entendeu o que fazer e como fazer mais ou menos, e ela tem muitos erros no cognitivo, então ela tem que praticar. Com a prática, a técnica, como a Amanda falou, vai dando feedback, vai dando feedback. Ela vai associando esse feedback com o que ela está fazendo e falou, opa, errei de novo, ai, agora acertou um pouquinho, por isso que é o que ela falou de novo, tem que ser real esse feedback. Ai, linda, está tão bonitinho, né? Tudo errado, né? Isso é um feedback que tem que ser real com as palavras certas, né? Não é assim, não é assim, não é assim, tá bom. Dá licença, vai embora do nada. Você nem tem técnicas de falar. Não sei o que é isso. Quando você nasce, você caiu de cabeça. Eu te ensinava, ele até toda a aula da piscina, já prospeisou pros outros. Já ouvii isso. E associativo, é. E o associativo, então, é isso, você vai recolhendo informações do ambiente e você também já desenvolveu a propriocepção. Então, você sente, pô, eu pernei. E o nada, o artístico, é muito proprioceptivo. Então, você não é que nem você acertou uma cesta ou fez um gol. Né? A meta do seu desempenho está dentro de você. E quem vai te falar se você fez cesta ou se você fez gol é o juiz. Mas está dentro de você e ele te ajuda a incorporar essa meta, entendeu? Então, por isso que um atleta que fala, pai, onde é que eu fui? Você não sabe. Né? Uma solista de alto nível. Né? Ela já tem que saber. Ela tem que saber. Né? Você pode dar pequenos detalhes, mas você não pode dar, como é que eu fui no meu solo? Fira, você não sabe? Né? Então, aí, cabe o amadurecimento, porque daí você chegou no estágio autônomo. Autônomo não quer dizer que você automatizou, mas você estabilizou aquele nível que você se propõe. Você pode estar autônomo no 5, no 6, no 7, no 8, entendeu? Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Não é porque está automatizado que você, puxa, cheguei no 10. Não. Dentro de cada categoria de nota, você tem que ter uma estabilização para você passar para o outro. Isso é viajê. Né? Isso é viajê. Você vai fazer no degrau. Senão, não tem como. Por isso que, na minha opinião, eu tenho uma posição básica. É o seu ministério. É o seu ministério. Você não domina uma posição básica de costas. Você não vai comente fazer a sua liberdade. Né? Então, esse é um caso grave. Então, você tem que entender, praticar. Reter. O que é retenção? Aquilo, tá, 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 tá. É isso. Retique. Não é que eu não erro mais, mas eu acerto mais do que eu erro. E se eu retenho, que eu faço transferência da flutuação, eu parto com uma tina. Sem esquecer de fazer a flutuação. Essa menina que a gente viu, ela não tem transferência. Ela não consegue transferir. Porque ela nem passou pela flutuação. Ela não reteve a flutuação. Como é que ela vai transferir para o canto-canto? Né? Ela não consegue fazer uma figura contra mais uma coligação. Entendeu? Então, a gente... E quando você conspere... É uma pergunta. Quando você retém a informação e transfere, por exemplo, no cancan, você sente que parte do seu corpo está fora d'água. É isso? O quanto está mais fresco? O quanto de ar está batendo naquele momento? Essa retenção e essa transferência? Vamos dizer que no cancan, na retenção da... Não, qualquer exemplo. Esse eu vou pegar. É, ela sabe a sequência e o timing. Ah, entendi. Agora tem essa percepção da... É que, bem assim, academicamente, quando a gente faz uma pesquisa em aprendizagem doutora, para você saber se ela atendeu, por exemplo, eu dei nas minhas 60 tentativas. Aí eu fiz um teste de retenção, para ver o quanto ela acerta em relação à primeira vez que ela faz. Então, em relação à primeira, os juízes que avaliaram, deram nota pelo CD que eu mostrei. Então, dá para ver se ela passou no teste de retenção, se ela decorou a sequência que ela fez a tina. Então, tudo bem. Então, ela aprendeu. Ela reteve, que começa a informação. A informação. É, a informação. E o transferência eu não fiz, mas uma pesquisa boa de aprendizagem doutora, você faz depois do teste de transferência. Então, se ela fez a tina, ela reteve a tina. Será que reteve mesmo? Então, vamos fazendo uma transferência. Faz a tina, gira e volta. Entendeu? Para ver se você deve aprender o mesmo, usando a tina, deixá-la mais complexa, entendeu? Então, um teste bacana de aprendizagem doutora é você fazer teste de retenção e transferência, né? Que o nada exige isso. Por que você aprende flutuado? Tempo na coreografia, você vai transferindo as habilidades básicas, básicas para passar para a coreografia, nada mais é transferir aquelas coisas básicas, né? E não tem ninguém fazendo isso, esse tipo de estudo. Nossa, gente, que difícil andar de sincronizar, né? Muito e a ginasta. E a ginasta que você cai de cabeça? Tem aquele gráfico, né? Tem aquele gráfico que eu já fiz fazendo, é aquele gráfico lá. E aí, o processo de aprendizagem se inicia com um problema motor a ser resolvido. Se você não expõe esse problema para o seu aluno, para a sua aluna, se não se torna um problema, ele não tem que resolver, entendeu? Então, por isso que essa questão da escolinha é bastante importante e interessante. Aí, vamos lá, não consigo. Ah, consegue sim, tá vendo por que ela fala isso? Porque tem um problema motor a ser resolvido. Ah, consegue sim. Arranja você o resultado. Você tem. Não? Não, é mesmo, é. Não, 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 não. Porque você tem que saber do que ele é capaz. Porque se você impõe o seu modo, às vezes ela não é capaz. Aí, é aquela lá que fala, ai, minha professora me colocou de cabeça para baixo. Ela não estava pronta para isso, entendeu? Sabe uma coisa legal que eu fazia? Quando as primeiras meninas entravam na aula da escolinha, eu perguntava, o que você acha que é o nato? Faz aí para a tia B. Aí, ela fazia o nosso aluno. Virava-se toda a... Então, é ela mesmo. Aí, se entende, aonde você ia? Aonde eu posso chegar? Ela tinha o seu aluno mesmo, qual é a expectativa dela. A expectativa dela. Agora, o que ela falou no meio de natação, é só para ilustrar. O problema motor deles, vocês vão ver. Ok. Deixa eu ver se não é internado. Não. Volta. Aqui não é? Passa, passa. Aí. Achou? A camiseta. Mas tem que ser aqui, né? Isso. Esse é o Benjamin. Estou dizendo, ele tem? Três. Ah. Ele não tem medo da água. No primeiro dia de aula, um salva-vinda que era de Piracuera, ele teve que pular. Porque o menino pula na água, ele fica assim, lá embaixo. Então, ele pula na água, mas qual é o problema dele? Como é que eu vou respirar? Como é que eu vou chegar na porta? Então, eu falei, eu estou ensinando para ele, que gosta de super-heróis. Eu falei, eu não superar ele, joguei ele para ele ficar assim na água. Mas é o que ele faz, ele fica em pezinho. Porque ele não tem ainda interiorizado o que é o nadar. Aí, às vezes, eu tenho um senhor que nada não tem, eu fico olhando. Olha, está vendo o braço dele? O que ele está fazendo? E a gente fica mostrando para ele uma imagem do que é nadar. Mas ele fez aquilo, vocês viram para ajudar? E ele não tem medo. Se eu deixar ele engolear, não ficava fazendo isso. Aí, se eu sobe ele, ele não chora. Ele dormita, mas ele não chora. É um foco. E a mãe só fica assistindo, ela achou tudo legal, né? Vocês são heróis, vocês são heróis, cara. Vocês são heróis. Por isso que a gente falou que vai mudar de hora. Aí, eu falei para ele que a capa do super-homem tinha que ficar assim, né? Tinha que ficar assim. A capa do super-homem, dá uma ideia horizontal, entendeu? A capa do super-homem, olha o que ele fez. Usar a linguagem dele, né? É, mas olha o que ele fez. Ele foi com o jato. Já. Ele foi com o jato. O que que a terra fica com ele? De volta à cabeça. Por quê? As meninas do nada sincronizado também fazem isso. Quando elas querem subir a perna na água, que elas não conseguem, Elas fazem isso, fazem o diálogo. Então, ele queria subir a perna na água e aí você sabe, por meio disso, o que ele entendeu. Para mim, a perna subir, minha cabeça tem que afundar. Ele já entende essa questão da diferença da pressão, entendeu? Se eu apertar essa ponta, a outra sobe. Ele tentou afundar a cabeça. É, aí tentou afundar a cabeça e sempre bateu os pés no pé, no pé, no pé. E aí, ele falou, não vai lá, vem. Aí, eu falei, o que ele é, porra? Que porra aqui. Aí, a mãe gritou, mas pra onde? Pra essa capa, porra? A gente é muito engraçada. Ela gritava. E ela não se assustou, não pulou na água, nem nada. Confiso. É, porra. Aí, eu falei pra ele. Então, agora, expliquei pra ele. Agora, nós vamos nadar reto pro papai. Então, entender o que fazer e como fazer. Arrumendo, né? Mas olha só. Vem cair, vem cair. Calma. Atenção. Falou pra ele. Vai, tem uma cabela. Vai. Então, fala, vem a ele. Olha, ele também se acolheu. Bem confuso. Bem confuso. Mas teve uma pesquisa lá na... Quando eu tava fazendo lá a minha. De um cara que ele rastreou. Como é que a criança pequena, como o bebê aprende a nadar. Então, isso aí parece o flagelo do esprematozóide. É. É, gente. É assim mesmo. Sabe como se aprenda? Então, o processo de organizagem é uma coisa muito interessante. Você tem que ter paciência. Então, como é que você vai por uma menina que não flutua no seu momento? Não é essa, gente. Você tá assassinando a carreira daquela menina. Pode ser que ela vai pra frente, né? Mas é que eu fico muito preocupada com essa progressão muito rápida. O cular das etapas. O processo é riduado, gente. Isso em uma aula só ele se envolveu. Mas assim, é um processo. Você não vai ter que um menino nadical. Aí um professor com mais impaciente já põe a pranchinha, mas ele bate em perna. Aí fica chato, né? A natação fica muito chata. Então, assim, eu pedi pra mãe. Ah, eu tô adorando o processo do Benjamin. Posso mostrar pras arcas? Aí ela me passou o filminho e tal, tal. Então, eu acho assim que a aprendizagem é uma coisa linda. Eu sou apaixonada por aprendizagem. Então, às vezes, pode ser que eu não saiba dar nota porque ficou assim, ai, eu... A exigência, então a erva de exigência tá lá. Eu não posso dar nota pra isso. Ela é literal. Ah, eu sou o que é. É, eu fico pensando no processo. E assim, é literal. Você vê lá na literatura que tá escrito que é daquele jeito. É, e na minha cabeça não cabe. O que eu vou fazer agora? É. Como será que eu ensinou isso? Também fico maravilhada. Porque aí ela já mandou o... Aí quando eu gosto, a nota é muito alta. Outra vez. Não. É que eu aprendi o cognitivo. Então, é a dificuldade de você ser técnico e você ser jurídico, entendeu? Eu fui professora e sou por muito tempo, né? E aí eu estudei a aprendizagem que eu amo, né? Então, o problema. Iniciantes que não entenderam a meta da tarefa encontram-se no estado cognitivo. Eu não sei ainda o que fazer e o que fazer, tá no estado cognitivo. Isso é bem claro pra nós. Muitos erros tentando entender a tarefa. Então, erra, 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 porque não entendeu como fazer, principalmente. Necessitam informações prévias significativas. Então, quando você fala pra ele, ó, você então flexiona a perna, estende um ângulo de 90 graus. Depois você flexiona, só poxa, tem que estar pendipulada, depois você estende. Nesse jeito, nesse evento, com essa fotografia, hein? O que é significativo pra ele, né? O menino lá do super-homem, a capa, a informação significativa foi o andar reto pro papai. É. Daí eu ainda fiz a capa tá aqui, ó, que tem que ficar assim, né? Então, você tem que ainda descobrir qual é a informação significativa pra ela, né? E necessitam de feedback significativo. Eu tinha uma aluna lá, que a gente, na época da Protonete, e a gente chamava ela de Mariana. Picanha, a gente chamava, que era que falava que ela tinha coxinha bem gorducha, que nem uma hambúrguer de picanha. E ela vem, tinha que beluga, aí ela desgrava, e eu ficava dando feedback. Mariana, mais alto! Mariana, a sua mão tá espumando. Mariana, bota a liga dentro da água. Daí ela ficava falando, eu não estou ouvindo nada que você está falando. Eu tô tentando flutuar na água e você tá me atrapalhando. Tá na hora de fazer. Mas é uma... Envolver dicas no seu treinamento, porque no dia você fala a palavra-chave. Ó, você esqueceu de fechar o zoom. É, acabou. Acabou, entendeu? Então, o feedback, pelos estudos de gente lá do laboratório de estudar o feedback, só 30% cabem na sua cabeça. 30%, entendeu? Então, a cada três tentativas só que você pode dar o feedback. Não, e aí também vai depender de como a pessoa, do tipo de aprendizado da pessoa. Se a pessoa não tem, não é auditiva, você fica falando pra ela, dando feedback, não vai adiantar. Ela não vai, ela não vai captar aquilo. Agora, você sabe, a área é visual. Então, eu vou dar um feedback visual pra ela entender. Porque senão ela não vai entender. Ela não vai. Na equipe, você tem que fazer tudo. Porque na equipe, você tem que fazer tudo. Tem cada vez que a gente faz, né? Vai ter uma que ela não aguenta te ouvir cinco segundos. Então, você tem que falar. Gente, presta atenção. Pará, 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 pará. Lembra a perna aqui, que daí aquela que é visual. Ela tá vendo a perna. É uma loucura. Tem uma menina, por exemplo, você tá dando feedback na programa que ela tá com ele ali. Exatamente. Exatamente, né? Aí você fica louca. Tira a galera, presta isso aí. Mas eu tô entendendo o que você tá falando. Porque você tá aqui, mostrando o cara. E ela sabe tudo isso. Três tentativas, um feedback. É, mais ou menos essa é assim. O estudo teórico de aprendizagem motora que eles fizeram com uma tarefa de laboratório. Na vida real, eu não sei bem como é que é. Mas eu sei que você ficar falando não adianta. Porque o que é significativo pra ela é que vai adiantar. E como você falou, hoje a gente usa vários tipos de feedback assim. Primeiro, o que você entendeu? O que você não entendeu? O que você quer que eu diga? Ah, sabe, nessa parte eu queria que você me dissesse. Outra coisa, FIOMA. Lá no Canadá, todo mundo tem um iPad. E só tem oito atletas no seu futuro. Isso tem um iPad. As meninas com deficiência intelectual, Eu fazia estágio nesse grupo. Daí ela falava pra mim. Olha o que você fez. O que você acha que faltou? Aí a menina falou. Falta eu levantar a perna. Deficiência intelectual. Down. Rebaixamento comunico. Falava, ela mostrava aqui. Mas ela sabia como fazer. Visual, mas a técnica também tá tendo um retorno. Do que ela entendeu, do que ela não entendeu. Autista, tá, tá, tá. Aí tem um outro que você chega e fala o perceptivo. Por exemplo, a Suzete tem bastante dificuldade por causa da amputação e dificuldade de entender. Porque ela não era da natação. Então eu falo, Estela, quando ela fizer tal coisa, levanta a perna dela. Porque daí, no sensorial, você vai lá e sabe o que se inventa. Isso que tem que fazer, é o teu feedback se inventa. E tem o auditivo. Então você mostra a figura, o filme, joga a mão lá e ainda pergunta. O que mais eu posso fazer com você? Tá? Eu sabia que quando a Ana Caixa teve uma competição, foi nível B, porque o clube era nível B, mas ela ficou em primeiro lugar e foi um brasileiro. E aí, o treinamento, eu cheguei a fazer, treinar ela na piscina, principalmente figuras. Então eu falava assim, olha, eu não sei o que você tem que fazer pra você subir essa sua abertura. Mas eu quero ela na água. E a gente conseguiu isso, ela conseguiu entender que alguns movimentos que ela fazia, eu não sabia. Porque a gente entendeu a meta da tarefa, a meta da tarefa, a primeira coisa. Então eu consegui tirar dela naquele, pra aquele campeonato, o máximo que ela tinha. Dentro do conhecimento que eu tinha de árbitro, que de técnico não fazia. A Lili Fililini, a Lili Fililini foi minha professora, né? Lá na Alvespa, ela que fundou um baleia quático lá. E ela participou do Pan-Americano em 63 e ela foi tudo pra Panamaria. Ela falou que o marido dela ficava na borda com o livro de regras da fina. Porque alguém conseguiu o livro de regras da fina, eu acho que em espanhol. E ele ficava na borda e elas treinaram com o livro de regras, porque elas não entendiam nada de nada. Só que o Brasil, para assediar o Pan-Americano, tinha que ter todas as modalidades que fossem tal. Então tinha Estados Unidos, eu acho que Canadá, e não tinha um terceiro país. Aí o Brasil entrou com um terceiro país, porque era sério. Ela falou, meio que a gente aprendeu tudo no livrinho de regras, pelo desenho. Porque a gente nunca tinha visto. Tanto é que quando ela me deu aula do sincronizado, naquela época, a gente foi no Brasileiro do Rio de Janeiro, a gente fazia o cancão assim, um, dois, três, quatro. Aí chegou aquelas meninas do feminismo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí a Leine voltou para São Paulo e falou, gente, eu me demito. Ela se demitiu, eu não sabia. Ela falou, não, 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 isso não. Daí a gente continuou, né, para nós dormir. Mas é muito difícil, porque naquela época não tinha YouTube. Então imagina como é que você ia saber, a regra é, claro. Está mal o desenho, mas não está escrito. Então, a gente precisa de feedback significativo. Quem que pode dar feedback? A técnica, o vídeo, a data, e os juízes. Muito bem. Não há vantagem participar de um desafio maior, porque você pode aguentar, gente. Não tem um objetivo educativo que faça você ser avaliado em uma coisa que você está pronto para não ser avaliada. A gente tem que pôr isso na cabeça e tem que argumentar isso para o diretor do público. Você quer ver isso? Mostra aquele vídeo para ele. Fala, o que você viu aqui? A regra é clara, é essa, isso aqui. É isso que você quer? A gente tem que começar a ter seriedade. A gente, ah, não, qualquer coisa serve. Se não paga da federação mesmo, vai ganhar medalhinha, vai ganhar touca, vai ganhar isso, vai pontuar para o clube. É igual lá no Brasileiro, a gente vê naquelas coisas mesmo, e isso assim. Então, será que a gente não precisa ter falta de estrutura? Será que a gente não precisa ter essa falta de bandeira? Mas dentro dessa dificuldade, não sei se a federação poderia criar. Por exemplo, você tem um ranking de quatro para cima. O que é que você quer dizer que isso? Você vai ver, você vai ver, ó, daqui a pouco você vai ver. Por quê? Por quê? Desmotivação e desvalorização da qualidade. Nós estamos vivendo esse processo de desvalorização da qualidade. Qualquer coisa serve no Circuito Paulista. Qualquer coisa. Essa menina estava no Circuito Paulista. Coitada, gente, eu não estou falando mal da menina. Não, eu não sabia que ela não sabia mais. Mas aí eu criou uma cultura, né? Aí eu, no Circuito Paulista, sério por aí eu ir na primeira conversa, ó, e fazer a figura errada, porque daí eu aprendo vai a figura certa e tento fazer na segunda. Gente, isso não é avaliação. Na avaliação, você tem que estar pronta para ser avaliada. A prova não é para castilhar, não é para dar nota. A prova é para te dizer o quanto você está longe da meta real ou o quanto você está perto, aquela realidade congruente, expectativa, congruente realidade. Quanto você está perto daquilo que você quer. Porque a minha atleta, eu quero que ela esteja na categoria 5. Eu posso ter isso como objetivo. Eu não preciso ter 10. Eu estou no Circuito. Eu quero que ela tenha 5. Então, eu estou treinando para ela ter 5. O que eu faço? Leio a regra. Mas aquela técnica objetiva era 1. Talvez nós tenhamos que colocar um ranking no Circuito. E uma multa, que não é possível falar da coitada dele. Falei com a minha Waco isso. Eu falei com a minha Waco, eu fui no Congresso do Rio de Janeiro e você me falou que tinha ranking para as meninas participarem. No caso, ela falou que para você ser elegível para o Junior Championship, você já avalia desde as pequenininhas. Desde os dois anos eu tenho muito. E ótimo, para o solo, o solo mais a figura, ela teria que ter 60 em cada um. Não 60 em cada um, mas 59 em cada um. Não, mas 59 em cada um, 60 em cada um. Soar, soar, 60 em cada um. Figura vale 50%. Não, você é só 80. Não. Figura vale 50%. E hoje eu tinha 50. Não, tudo bem. Mas aqui eu já estou vendo os resultados que eu fiz. Resultados que eu fiz. Era 80, chega a 80. No solo, 120. No dueto, já é um pouquinho mais difícil. Então, pode ser 58 a média. 5,8. Infantil, 5,8. É isso que eu estou falando. E o time, a equipe, pode ser 56. 5,6 a equipe. E Juvenil, tem que ter? Tem que ter 6 separados. 6,5. Em um solo. Em um dueto, você teria que ter 6,4. E em equipe, 6,3. Né? Junior. 72. Nossa, o Junior não... Porque daí já está no Junior. Já está na categoria. 22. Mais um solo. E 71 e 69. E ela avalia as meninas com continuidade? Eu acho que dentro dos campeonatos. Então, assim, o que eu quero perguntar é assim. Não sei se você perguntou para ela. A gente vai ter que falar disso aquele dia. Uma menina que chega no Junior com 144, mas não teve 120 lá no solo, ela não pode? Ela não entra no Junior, eu chamo meu chip, é isso que eu quero saber. Ela ser solista, ela tem que ter essa nota. 144. É. Mas ela não precisa ter 120 no infantil? Ah, mas eu acho que ela já vem acompanhando essa menina. É, é, é. Porque eu lembro que ela não era um sentido no programa dela, um sentido no Canadá. Ela deve ter um, aí ela deve pegar. A menina que é 120 no infantil, ela já deve... Vai rastreando. Vai rastreando. Ah, ó, porque o infantil não entra no Junior. Não, exatamente, é isso que eu quero saber. Então, ela vai, por que ela classifica assim? Porque ela, eu lembro isso porque eu fiquei muito impressionada. Então, eu fiquei aprendendo, ouvindo o que ela falou. Ela falou assim que nos campeonatos, vai, regionais, que seria o nosso paulista. É, pra você participar no paulista, tinha um ranking. Entendeu? Na natação existe um ranking pra você participar do Dr. Brasil. Se você não quiser tal tempo, você não pode se inscrever. E ela falou que nos campeonatos nacionais, lá no Canadá também. Aqui na natação também tem. É, você não pode se inscrever no campeonato nacional se você não tiver tal ponto. Entendeu? Então, lá, como tem muitas praticantes, muitas, tudo é ranqueado. Pra você não ter que chegar lá e passar vergonha ou não estar no nível, né? Por que você vai colocar pra avaliar uma coisa que você ainda não chegou no ponto pra ser avaliada? Então, é... Onde eu fui ao outro revista, porque eu tenho uma escoliose muito forte e tal. Aí, quando eu tiro uma biografia e tal, ele viu ontem, eu tenho uma cápsula de fêmur muito estreita. Então, eu sou uma pessoa que jamais eu abri um espacate. Porque pega aqui, ó. Não tem. Então, antes de eu abrir o espacate, eu vou ter uma arqueurose. Então, eu tô pensando no seguinte. É claro que as russas todas elas devem... Tem simbria. Tem simbria. Não, não tem simbria. Tem simbria. Tem simbria na escolinha. Você pega as hipotônicas. As hipotônicas não, mas você pode escolher. Mas, eu tô pensando no seguinte. É muito mais importante, daí na minha cabeça eu vou ter o médico falando e eu pensando em nada mais. É muito mais importante a extensão do que a flexibilidade. Porque a extensão é muscular, é reinável. E articular não é, ela é estrutural. Então, quando a gente avalia uma menina, por exemplo, se eu fosse técnica, eu avalia a extensão. O quanto ela tá se estendendo? O quanto ela tá estendendo aquele joelho para abrir o espacate? Mais do que ter 189 com o joelho dobrado. Entendeu? Então, é isso também que a gente tem que prestar atenção. Aquele joelhinho dobrado, ela vai sempre me incomodou. Porque ela não consegue abrir mais do que aquilo. É estrutural. Então, a extensão, na minha opinião, não é que vale mais. Mas, a gente tem que considerar. Tanto é que extensão é uma coisa que tá na répera. Extensão. É um ponto pra ser avaliado na figura. Então, isso aqui eu achei maravilhoso ter. Eu acho que a gente não vai ter. Não é o que eu falei que vai ter. Não vai ter. Ela acabou. Mas, olha, só eu tô... Mas é a outra. Eu falei pra minha parte. Quantos anos ela já faz isso? Você sabe? Gente, ela foi dar essa palestra em 2015. Eu acho que é aquela do Rio de Janeiro que eu fiquei na casa de Osir. Ah, e teve todas aquelas clínicas? Isso, é. Eu acho que é 2014. É, 2014. E o Marialenque, elas estavam treinando, foi no Marialenque até. Então, ela deve usar isso? Já faz algum tempo. Já faz algum tempo. Não, já tem uns 10 anos isso. Então, aí eu pergunto. Por isso que o Japão voltou a ser o que é. É. Qual o programa que nós temos pro Nado Artístico? É, eu. Então. Começa por aí. Qual é o nosso programa de Nado Artístico para... Não 2020, pra 2020. Qual é o nosso objetivo como Nado Artístico? Nós tínhamos o Centro de Excelência. E quando que ele acabou? No ano da Olimpíada. 2016. No ano da Olimpíada. Era pra formar atletas para a próxima Olimpíada, né? Porque é 2020. A gente tem um processo de renovação, mas num ciclo olímpico muito longo. A longo prazo. É, na verdade, o oito meses, que era o caso do nosso Centro de Excelência, eu não sei de onde que tiraram isso. Ele foi me perguntar. Era a verba a quantidade de renovação. Era a quantidade de dinheiro que tinha. Então, assim, ó. É, Paulo, a gente tem... Vamos colocar o Nado, vamos apresentar um projeto pra pegar esse recurso. Quando ele veio, ele já veio do governo do Estado, são oito meses. Ninguém me perguntou se... Qual é o necessário? Quando ele saia pra formar uma atleta olímpica? Qual é o necessário? Tem uma base pra uma atleta olímpica? Ninguém me perguntou isso. Veio oito meses. 120 atletas. Pra nós não é. Mas eu penso assim, se um país estruturado, como a Rússia, o Japão, a China, papapá, tem programas, né, programas para o Nado Sincronizado, que nem em 2012, Londres, parece como sede. Aí, no ano seguinte, eles falaram, ó, nós vamos parar de investir no Nado, porque não atingiu as expectativas, tá, 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 tá. Então, eles têm uma meta, tem um projeto de Nado. Mas eles tinham um projeto antes, porque em 2008, em Pequim, a Inglaterra já atingiu uma posição que não tinha atingido em Londres, em Londres não, em Atenas. Eles já estavam trabalhando num ciclo de oito, pra chegar em Londres. Mas você lembra do Ian Thorpe? Do Ian Thorpe da natação? Porque em 2000 foi na Austrália, em Sincronizado, né? Então, anos antes, quando eles foram participar no Mundial da China, eles levaram um cinegrafista pra filmar os nadadores por cima da W e por baixo da W. Tinha fisiologista, tinha psicólogo esportivo, tinha nutricionista. Eles tinham uma equipe de trabalho que foi construída a longo prazo pra eles chegarem na Austrália e dar um show, porque fizeram os Ancicolones. Eles já tiveram alguma fama na natação na Austrália, mas eles queriam, né? Então, existe um programa, nem que seja temporário, que a gente queca pra tal. Então, a gente tem que ter isso, porque é como, eu citei isso essa semana, a Alice, no País das Maravilhas, disse, para onde eu devo ir? O coelho fala, se você não sabe pra onde eu ir, qualquer caminho serve. Então, você faz o que você quiser. Você tem que ter uma meta. E qual é a sua meta individual no seu clube? Depende da sua meta da confederação. Ela vai apoiar essa sua meta, você faz com mais segurança, né? Então, surge daí. É sempre do pai para o filho, né, gente? É, e outra coisa. Só pra vocês verem, quando eu vou falar de graça e liberdade agora, ó. Essa menina também é minha aluna, seis anos. Sim, pai e pai. Tá aí, tô ensinando pro Mateiozinho, né? Olha só. Nossa, que anjo, né? Mas vou explicar por quê. Ai, meleica. Ela nada a piscina, mas eu não ensinei crau. Ela nada os 25 metros na piscina funda e ela vai mudando. Eu falo, nada o dia que quiser. Daí ela nada um pouco do crau, que ela respira assim, quase vira de costas. Aí depois ela faz cachorrinho, ela vira de costas, ela faz... Mas não se afoga. Então, esse é a minha meta. Vamos atravessar os 25 metros. Ela tem seis anos, gente. Por que eu vou ficar ensinando crau pra ela? Se ela ainda não tem a compreensão da individualidade, né? Por que na aprendizagem do motor, uma corrente explica o seguinte? Que amplo, né? Toda iniciante de nada artístico faz isso. Por quê? Existe um negócio chamado congelamento das articulações. Você começa com grandes grupos musculares. Grandes. Depois você entende, não é no dia seguinte. Você fala, ó, tá muito grande, não tem idade de diminuir, não. Mas não, ela começa a diminuir um pouquinho, você põe o óculos aqui, né? Assim. Aí, só o cotovelo. Só o cotovelo. Ela começa a mexer, ela já... Aí, caiu o óculos. Aí, brinca. Aí, vai lá pegar o óculos. Aí, começa só o cotovelo. Depois, é a mesma eficácia, né? Depois, chega com a madeira, né? Porque além do cotovelo, com a madeira. Então, quando tá aqui, você tá bem no início. Quando ela chega aqui, opa, melhorou. Quando ela já começa a fazer isso e isso aqui, vai isso. Mas isso, o desenvolvimento neurológico do cérebro é assim. É assim. O dinheiro que você tem é o grande, é o grosseiro. E ele só chega no mínimo, a criança já não gosta de nascer. Quando desenvolve essa parte visão, audição, né? Por isso que os PCs são... É. Por isso, ó, pra ela... Isso é o desenvolvimento do cérebro. Coloca a mão no quadril e solta. Você pode dar uma dica, né? Ela começa. Do maior para o menor. E depois ela começa assim. Por quê? Aí, ainda no interior, só mais você pode ir dando pequenos. E não falar. Você acha que essa criança é mais difícil ensinar pra ela do que era pra ensinar pra Amanda, por exemplo? Você percebe isso? Não, a pessoa tá assim, aprendeu rápido, nada. Nem seis meses a gente tinha uma equipe. Lá no estilo, a gente não tem muito isso. É muito da rotina também. Hoje, às vezes, elas estão sentadas na frente de computador. É isso. Não tem que estimular, ela não faz nada. Ela não sabe andar na piscina. Não, mas isso... A Amanda já vem nadando direitinho, por exemplo. Não, mas... Não, mas... Não, realmente... Porque era... Estimulada. Na verdade, você colocava seu fio pra mandar um piscina. E é isso que eu queria antes disso, que a Natália falou. Intimidade lá. Eu tenho jeito que não tá sozinha. Eu tenho que ir lá na piscina. Mesmo na escola. Então, na escola. E eles, de dez anos, eles falam com a porta. Não jogavam com o cílio por baixo. Não jogavam queimadas. Não trocavam o lateral. E não vinham a correr no lateral. Gente, dentro e fora. Dentro e fora. Gente, tem adulto de trinta anos que não dissocia esse direito. Você não faz isso. Você sabe o que eu já fiz na escola? E na esquerda é pra lá entrar. Eu sou formada na escola. Eu sou formada na ECA. E a gente tinha na ECA. O que eu posso fazer isso? O que eu posso ir pra aula? A professora deve saber o que é isso. O Ordem Unida, assim. Partia duas filas aqui. Aí, quando passa um, passa outro. Passa outro. Eu dei isso na escola. O Ordem Unida. Aí, o professor na escola falava. A sua aula é bem assim... Como é que se chama aqui? Autoritária. Aí, você vem no trânsito. Você quer entrar no túnel. A outra não sabe. Você não tinha que entrar agora? Com o outro vir? O outro vai te fechando. É. Ele não sabe. Não é uma questão de você ser militar. É uma questão de você entender que as coisas fluem. Quando existe uma organização. Entendeu? É, eu acho que é mais difícil. E no curso ele trabalha por organização. Então, vamos ver. Então, Bernstein em 1967. Graus de liberdade. Reflete um número de elementos ou componentes independentes do sistema. Isso engenharia. Mas o nosso corpo é um sistema. O problema surge quando um sistema complexo, como o corpo humano, por exemplo. Esse é o parênteses meu. Precisa ser organizado para fornecer resultados específicos. Eu tenho que fazer uma barracuda. Como é que eu organizo meu corpo para fazer uma barracuda? Isso não acontece da noite por dia. Não. Isso existe a escolinha e a posição básica. Não quero encher o saco. E as transições. Olha só esse vídeo. Todo mundo já deve ter visto. Eu não vi. Eu tô tentando me organizar. Eu vi. É bem legal. Você acha que tem focador? Não tem problema, não. Não tem problema, não. Um. Olha quantos os 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 os... Isso é os os. É só se você lavar. Tem os 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 os... É perfeito. Olha a pele. Tem o colchãozinho. O professor fica falando. Aperta, a perverta, a perverta, a perverta, a perverta, a perverta, a perverta, a perverta. E elas são seguras lateralmente. Sim. Tem tudo pensado. Tem o transversal lateral. Tudo pensado. E olha quantos ferozes de liberdade podem se controlar. Só na perverta ela tem 33 óculos. Tem gente que fala que tem um problema. É perverta. É perverta. É perverta. É perverta. Esse também. Esse também. Nossa. Quebrado. Eu vou mandar. Olha a individualidade dos dedos. E a luz explora tudo isso. O pezinho com o feitinho. Tem um floresor e um estelizor. Temos que ter essa parte louca, por exemplo. É. A única coisa desse filme é que, funcionalmente, o pé é toda a base. Vocês viram que ele sobe. Mas, na aprendizagem, o processo é céfalo caudal. Então, lá os recursos partem do cérebro para a sensibilidade. E centro distal. Então, daqui para lá. Então, quando a menina faz assim na coreografia, ó. Ela não está usando centro distal. Entendeu? E é isso que eles sempre falam. Começa no meio, ó. Começa a crescer no meio. O pilates fala isso. É. O RPG fala isso. E o... O professor fala isso, né? Tá. Então, depois filmando. Aí, o TURB, em 1990, temos, pelo menos, aqui a gente só viu osso, né? É. 792 músculos capazes de fazer umas centenas de articulações se comportar de forma diferente. Sem músculo, a articulação não se move. Não. Ela está lá. Montada. Ligamento e o músculo que puxa. Se todas as articulações fossem como o cotovelo, que é só uma dobradiça, né? Haveria uma centena de graus de liberdade a serem controlados. Imagina se você acrescenta velocidade e posição. Ah, eu quero isso. Ah, eu quero isso. Então, você já dobra, porque tem mais duas características além do que ela faz. Entendeu? Então, no nado, olha como o cérebro funciona quando você faz aquelas coreografias que você não entende como ela fez aquela pedra. Que ela rodou e quer dar a mexer o dedão do pé. Então, a gente tem que pensar que isso tudo é construído, né? É uma longa escolinha bem construída. Não é à toa que ela chega a fazer aquilo com aquela perfeição. E ela não deixa de ser escolinha quando ela está no formativo, porque ela continua aprendendo. Exatamente. Porque é assim. O nível é assim. Você passou os movimentos básicos. A pirâmide, né? É assim. Do galago. Tem os movimentos básicos. O segundo degrau são os movimentos mistos. Você soma um básico com um básico, dá um misto. Quando você soma um misto com um misto, já dá aqueles mais específicos. E você vai subindo até você chegar. Polo aquático, nado, natação e saltos. Entendeu? Então, a pirâmide para esportes aquáticos é essa. Então, você sempre começa com A, B, C, D. Junta A com B, A com C. E depois vai juntando o AB com CD. Vai fazendo isso. Então, você nunca para de aprender. Porque quando você já juntou os elementos obrigatórios agora de Júnior e os de Infantil, você pode ver que são montagens super específicas. Alguns tem giro de 720, subindo e descendo. O do Infantil, se tivesse, não teria. O do Juvenil, né? Mas tem um elemento que ela tem que fazer barracuda com mais alguma coisa. E no Infantil, a figura obrigatória é barulha. E no Júnior é rio e no Júnior tem um elemento obrigatório que usa isso. Então, é um aprendizado. Sempre um aprendizado, né? Outro dia a Estela... A Estela também... E tem uma coreografia, uma posição do elemento de Júnior, que ela não entendia como fazer. Então, sobe no rabo de peixe, aí tem que girar para ficar... Porque não é que sair para sua frente. E ela não conseguia girar para a aurora. Girar era mais sozinha. Eu falei, primeiro você tem que entender que essa perna vai fazer assim, ó. Só isso aqui. Então, a gente só girou essa. Só girou essa aqui. Porque o quadril é que manda ela girar. Aí, tá, tá, tá. Aí depois tinha que subir na vertical, porque daí ela tava fazendo assim, ó. Tá? Entendeu? Então, mal ela tinha girado, ela já queria puxar na vertical, né? Porque aí depois desce. Faltava. Aí faltava ele. Então, a gente depontou. Tem que fazer o parafuso para depois... Para explicar para a Lúcia assim, você nunca parar de aprender. É uma figura nova, é um reabrizado. É um reabrizado. É um reabrizado. E você tem que ver parte por parte. Mesmo que você tenha construído na historinha uma oposição. Isso é um quindache de ser uma aurora. Como? Para fazer uma vertical, eu vou ter que transitar do rapo de peixe para a posição de cavaleiro e subir a vertical sem ficar aquele messe. Porque é isso que a gente levar. Ah, levar lá para as figuras, por exemplo, quando era guingaste e passou ser rabo de peixe. É a mesma figura? Não é a mesma figura. Porque, na verdade, ela tem uma angulação diferente aqui e aqui. Mas quanto mais próximo da superfície, ela está mais perto do guingaste. Mas é muito mais difícil e muito maior. E ninguém tinha guingaste quase, né? E ninguém tinha guingaste. Então, virou um reabrizado da figura. Quando você vê uma figura caindo em execução, pode crer, né? Ela está no estágio ainda associativo. Ela não chegou no estágio autônomo porque ela está... Ela é uma menina juvenil, mas ela está reaprendendo aquele elemento. Ela tem quatro anos para ficar boa naquele elemento. Então, a nossa nota vai pautar a aprendizagem dela. Entendeu? Então, se ela é seis naquela passagem, ela é seis naquela passagem. Se ela é cinco, é só porque ela é juvenil, gente. Ela é cinco. Está no estágio que ela ainda não entendeu como fazer. O que fazer, todo mundo já entendeu. Porque todo mundo já tem a base. Mas como que eu vou transitar aquilo para ficar limpo? Não é como transitar. Já é no nível mais experiente. Como que eu vou transitar para ficar mais alta? Como que eu vou transitar para ficar mais limpo? Aí já sobe a exigência da atleta e da técnica, entendeu? Mas é o reaprendizado. É que nem quem tem AVC aprende a andar. Ele sabe como andar, mas ele tem que agora reaprender. Então, o controle. Como controlar os vários músculos e articulações envolvidos na produção de um padrão de movimento? Então, esse é um problema que todo atleta, todo atleta diz em tempo. Controle. Coordenação é a pior coisa. Porque é uma questão entre transição bem feita. Como é que eu vou pautar essas coisas para ficarem bem feitas? Para eu atingir o resultado. Então, o centro de gravidade. Por exemplo, eu só acrescentei de última hora isso aqui porque a Amanda falou do tapetão. É situação, e a gente lembra. Vem de grande. Vem. Aí, é isso. Ó. Suzete de uma hora foi agora. É naquele sentado quem vai fazer a toga. Entendi. Suzete. Não. É por, olha, utilidade do tapetão. A Suzete, por falta do braço, é difícil de ela dominar o centro de gravidade. E o nádiz sobresado é outra eterna forma de centro de gravidade, né? Então. Que lindo. Se não a perna, ela põe a perna para baixo, toda escolinha faz isso E o que ela não entendeu? O mecanismo que o quadril é que desce primeiro Se você soltar o quadril, tudo fica mais fácil Você explicou, ela não entendeu Continua puxando, vai na borda, entendeu? Não, 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 tapetão O tapetão é ótimo, é o que ela manda for, é um instrumento E aqui é um pouco de uma tese de doutorado por quê? Um grupo de pessoas via só a boneca Outra só via o humano, uma pessoa vazia Aí um outro grupo via a boneca primeiro e o humano depois Aí um outro grupo via o humano primeiro e a boneca depois E não dá diferença significativa, mas dá alguma diferença Então, olha como ele se enxerga Você não está vendo nada Fazendo o quadril, trazendo os joelhos em direção ao queixo Puxa a perna em ângulo de 90 graus Traz o quadril, levanta as pernas para a frente Não sobe o quadril bem reto em cima da água No experimento, com muito pouca diferença Quem viu a boneca primeiro antes do humano Se deu melhor Por quê? Não tem forma aterrível Então, você presta atenção na mecânica do joelho e na mecânica do quadril Por isso que a boneca é tão importante na escolinha Então, eu fiz uma tese favorecendo a boneca Porque muita gente fala Ah, mas eu não vou bem porque não tem ninguém no meu grupo que saiba executar Eu tenho uma escolinha lá Você tem a boneca Você pode você executar, mas você não soube a gente Você tem a boneca Você tem vídeo também Mas a boneca, ela tira o palmateiro Então, você fala foca nisso, foca naquilo, entendeu? E as meninas também podem manipular a boneca, né? Então, o que a gente teve, né? Que no estudo da atina, aquisição dos componentes Porque a atina é flutuação Aí desce o quadril, a perna vem Forma um ângulo de 90, que é uma exigência E depois a perna vai e você fica estendida Tá, o que elas aprenderam primeiro? A atina Então, quando a gente foi ver as notas de evolução O que evoluiu com notas maiores, com pontuação de 1 a 3 Foi primeiro a atina Porque os 90 graus, todo mundo conseguia fazer E parece que... Ah, endometrial é difícil Mas não é, sabe o que? O corpo, quando ele para na estabilidade da atina Que você não precisou nem arrumar Ele para nos movimentos Não é um mérito seu É o corpo A atuação do ar É o centro de gravidade É o que você sentou na cadeira Entendeu? Então, Tina Transição final, que é a extensão Foi mais fácil Por quê? Ela tem que subir a barriga para a água Bem sutil Descer é mais difícil Porque você tem que destravar Tem que soltar Mas soltar na cadeira Eu não quero afundar Eu não quero afundar Exatamente Então, você tem Aprender A última coisa que eles aprenderam Foi posição inicial e final Por isso que aquela menina tem bastante dificuldade Porque daí eu tinha um quesito chamado Movimento supérfluo Que é fresco, fresco, fresco Isso Entendeu? Então Se é difícil Aí você Começa a aprender Duas coisas que você tem para aprender Como professora Se é difícil Vamos respeitar Então vamos lá Aquele galatina Conseguiu a Tina Dá um esforço Agora só pode ficar paradinha Vamos lá Olha o que é fácil Não precisa ficar treinando Aí você garante já Isso Um, dois, três Três quintos da figura Você já está garantida Então fica na posição básica lá É Fica Porque a posição inicial é a mesma Mas a final Então vamos dizer que É Três quintos que você já tem Então o que custa gente Já aprendeu Fica na flutuação depois Se não der certo Entendeu? Porque o resto já foi garantido Então É Tem que pensar com carinho Então é mais tempo Porque ela é mais difícil de aprender E ela é muito difícil Porque alinhamento orelha A ombro, o quadril É muito difícil essa parte Porque ou fica assim Ou o pé afunda Então tem que usar O ar Aqui tira do lugar Exatamente Aí o galão é importante Porque abre O galão é importante A gente usava copinho de água na testa Ficava com copinho de água na testa Uma vez eu te via Por cabo de vassoura nas meninas Elas tinham carro de vassoura Nas costas Aqui era o maior Aqui pra ficar reta Então são coisas que você vai criando Vai apelando Mas tem que ter flutuação em ponto Com ponto BR Tem que ter Então Então Esse estudo da tina Me ensinou bastante coisa A respeito disso Então o ângulo da tina 90 graus Estava perfeito Devo valorizar Dentro daquela tabela lá da fina Onde as transições são mais difíceis As transições mais fáceis Na tina entraria isso Gente, não é mais do que a sobrevação Não é mais do que a sobrevação Agora transitar da tina Para a flutuação final Aí você tem que pesar mais Né? É Aí Acho que na escolinha A gente não tem muitos elementos de julgamento Que pudessem orientar Talvez As técnicas Né? Não sei Aí Não Era só pra Assim Se O que foi Foi assim Depois de Eu não esqueci ainda Não Eu fiquei com dó Aí 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 tá Essa figura Tadinha Aparentemente É mais fácil Porque não Mais fácil não Porque no fim ela é dura Mas assim Veja só Ah é outra figura Mesmo É Verdade Olha Tem que colocar esse dedão aí Ela tá muito as pernas Toda aberta Olha a tina Olha a tina dela Mas com a perna aberta É Gustavo A tina chega Mas ó Aí vai fazer o que e como Ah com a perna aberta ela não consegue Não E outra você Não tem nem noção de reta Nem de nada Ela vai ter Não Ela virou de puta cabeça É É Ela quase Ela vai dar Um dovinho Então são coisas que acontecem quando você não tem a posição básica bem definida né Então foi uma Então foi uma E porque é uma sequência E se desenrola E se desenrola É O quadril né Deslocamento E fica indo e voltando Então o primeiro espaço ele é um educativo Então você garante que a menina chegue no nível deficiente no primeiro espaço Você podia garantir isso pelo menos Porque se ela tem uma posição básica Bom Daí ela tem um 4.1 todo para navegar no circuito até chegar no 5 Mas enfim Então vai tirar um Dois É Eu acho que o importante seria eles entenderem que dentro desse dos primeiros passos Você vai ter a avaliação justa para cada menina Você não vai expor ela Ela vai fazer ruim Vai fazer ruim Mas ela está nos primeiros passos E a Ana dá um prêmio É a chance dela É a chance dela de aprender Ela dá um prêmio para quem não faltava na competição de primeiros passos Você também está E tinha um ranking das meninas de primeiros passos Exatamente No final do ano tinha um ranking E a gente usava essas notas de primeiros passos Pelo menos na época no Corinthians A gente usava para incentivo das meninas mesmo Exatamente Você foi de primeiros passos Você fez flutuação frente, flutuação, costas e mentina Agora nós vamos para o nível dois Passou Tinha troca de toquinha A mais bonita é só a linda Só que você foi no nível dois Você tirou um É a rosa Então pode voltar Aguarda fazer de novo Você não vai passar para o nível três com um Você tem que passar para o nível três com quatro Vai fazer de novo o nível dois Eu ia repetir o nível Você pode até usar a nota dos primeiros passos Para explicar para o pai Ela tirou um Significa que ela está no estágio cognitivo da aprendizagem contora Isso Ela não entendeu como fazer ainda Então ela tem que passar por essa fase Ela tem que passar por um nível dois e o três Ela já estava quase a primeira O primeiro três Então parece que ela é no meio dois e três Entendeu? Já para estimular Não se tiver positivo Quando repetir a segunda vez Quando repetir a segunda vez Quando repetir a segunda vez Na terceira Já não adiantar o processo Não vai ser que o primeiro dois Era uma coisa que seria útil Manter os primeiros passos Manter os primeiros passos Ok Tem um circuito Um circuito paulista Ok Vamos colocar um circuito paulista Um circuito paulista Mas vamos manter os primeiros passos Por que? A chance de dar zero no campeonato paulista É impossível Porque passando por aí Você vai ter isso Você vai ter que ter Todas essas coisas Você vai para o circuito Beleza São outras coisas Você vai ter mais uma Vai agregar Um conhecimento Depois Você vai entrar nas figuras Que já é Um nível Fina Que já é Exigência Normal Beleza Você já vai ter tudo isso daí A chance de você ter zero É só se você Realmente Perder muito controle Mas no circuito Tem o principiante Que é o primeiro espaço É No circuito tem Elas também não tem Elas não tem Por que que a gente fez? A gente vai escutando Essa palestra E essa palestra é aberta É O primeiro espaço O que acontece? O circuito agregou O primeiro espaço Para o principiante Cada etapa Do circuito A menina que é infantil Ela tem que fazer tal coisa Na rotina Que também tira o primeiro espaço Ela tem que fazer tal coisa 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 Que são partes de figura Então assim A gente mudou De primeiros passos Para circuito Porque ninguém fazia Tina Veneira E aí criamos Uma categoria de principiante Com elementos Com os primeiros passos Primeiros passos Porque não tinha ninguém fazendo O que aconteceu? Elas continuam Mas eu na época Que foi votada Não tive nada Conta Porque daí Aí você vai pensar Ah tá bom Então ela vai caprichar Aí quando eu vi isso Eu falei Gente Não foi todo mundo É que eu peguei no pé mesmo Entendeu? De maneira de professora De olhar Mas se a gente tivesse 500 atletas Teria mais do que Isso Ela não Teve mais parecido Se você levar tudo isso daí Para o último campeonato brasileiro Que a gente teve Foi Você tá dando dois No campeonato brasileiro E isso que eu ia chegar Como é que você vai justificar Ah Eu sou a oitava menina do meu estado Eu sou a oitava classificada no campeonato paulista Que nota você teve? 2.5 Campeão paulista com 2.5 E não tá nem assim Campeão paulista principiante Não Porque você pode escrever Ah, foi principiante E outra coisa A gente O que a gente discutiu Que foi Vocês estavam nessa mudança Nessa Não O que a gente discutiu Quando mudou para circuito Era que elas Técnicas Iam fazer avaliações internas Internas Exatamente Aí a gente concluiu assim Ah, então vamos fazer o seguinte O primeiro espaço O retina Não que não tenha no circuito Tem No infantil tem que fazer isso aí É Vamos deixar para vocês usarem no clube E aí quando vocês precisarem A gente vai para avaliar Ah Nossa Que solução maravilhosa Já é o segundo ano né Já Terceiro né Quarto ano já de circuito Aí pode ser que essa menina chegue na equipe Que entra maravilhosamente Entendeu Mas o que me preocupa É que realmente houve assim Um Pulou etapa Pulou etapa Pulou etapa Né Então é isso que me preocupa Pode ser que ela chegue Pode ser que seja uma menina Que faltou todas as aulas Entendeu Mas eu também não posso deixar de pensar Se a gente não está abrindo uma brecha Para desenvolver a organização mesmo Porque Ah Você não viu É uma menina Ela começou assim E depois ela entrou para a equipe Ah então vamos também começar assim Mesmo assim Eu não gosto de fazer as coisas mal feitas Sabe Eu acho que se você tem um processo De evolução Se existe um estudo em cima disso Que levou alguma coisa Por que não seguir É Por que que você não vai Quando você vai apresentar no ballet Você vai apresentar Você vai apresentar Ah apresentar uma coisa bonitinha Né Eu acho que Não é Mas é igual na ginástica O Roseli não pode fazer Pode falar Ninguém Se você não faz rolamento de estrela Você não vai fazer O duplo do Luiz de Carpá Você não vai fazer É Por isso que eu parei Você vai cair de cabeça Ele vai cair de cabeça Eu parei aqui Ele vai cair de cabeça Ele vai cair Ele tinha Na época que eu dava aula Em Jassan Em 1980 Ele tinha A série obrigatória de ginástica Então E você levava as crianças da escola Meu A gente se matava Porque era assim Vai Começava assim Dava um passinho Agachava Fazendo a trabalhotinha Abrindo o split Né Aí acabou Mas assim Você andou Andou E abriu no split Não tinha ninguém Que fazia uma coisa assim Que não parecia Sabe? Era bem simples Minha série Mas é Eu achava super educativo Porque daí Muitas meninas foram Para a ginástica Porque falavam assim Ó Porque Ó Não é autoestima? Fui bem Nessa competição Fui bem na competição Fiz o feijão com arroz Mas fiz bem Não é muito melhor Com autoestima Né? Então eu penso nisso também Por isso a minha dificuldade foi separada Porque você faz o feijão com arroz Muito bem feito Ah Minha dificuldade é de 13 Tudo bem Você pode ter uma execução de 5 Uhum Porque ela não consegue fazer coisas difíceis Mas o resto ela faz É bem feito E agora a gente entra em mais um problema Que houve uma vez uma conversa lá Ah Eu aumento a dificuldade Porque daí eu ganho a nota de dificuldade Você executou? Não Então É Por que que não entende a regra do jeito que ela não precisa? É É Vamos melhorar primeiro a execução Não tá na hora Ou então você ouve assim A coreografia de ontem era a mesma de hoje Por que que a nota de dificuldade foi diferente? É E outra Eu como técnica de escolinha Eu pensaria assim Ó Qual é o mais forte da minha atleta? Ela é muito boa de impressão artística Vamos capixar É claro que a execução não pode ser uma porcaria Mas vamos ver Vamos dar peso pra isso neste momento Nesta fase do organizado Né? Ela é muito boa disso Então vamos capixar numa coreografia que mostra isso total Né? Aí ela perde as notas de dificuldade de execução Beleza Na próxima Olha se foi bem Agora vamos tratar da sua execução Vamos na próxima Agora que você está executando bem Acho que agora eu podia aumentar uma dificuldadezinha aqui né? Vamos fazer uma vertical com um parafuso descendente Não é uma ascendente né? Não é uma ascendente né? Não, eu acho assim que a gente tem muitas estratégias pra aprender a ensinar com a regra Bela darum, data é uma Sophie Esquerda Minha Dízio E agora a gente karşıman agrediu algumas感 Ayurã Eu vou me ajudar a te Manchester Também eu não quero ninguém passando por menos de cinco, a gente tinha até logo, aí você volta esse aqui. O Brasil falta a base. Então, são 20 anos que está indo para o maternado, nós estamos repetindo. E o primeiro caso naquela época, ela queria cinco, aí a gente viu que não dava, mas abaixando para quatro. E já achando ruim, mas era quatro. E é que a base não é bonito de se ver, né? É difícil, é difícil de você conseguir. Quem pratica não tem paciência, quem ensina não quer, porque não tem donos, não tem nada. Não tem nada, não aparece. E se você falar, vamos dar uma chance, você está prejudicando. Exatamente, prejudicando quem faz certo. E essa aqui não vai evoluir, né? Então, em posições e movimentos básicos. Então, primeiros passos, a minha sugestão seria, vamos aí, né? A senhora é assim, que... E a senhora é a comunhora alma, a gente entendeu que ninguém tem um remista. E o conhecimento já está com aquilo Film nimana, mas você vira a única coisa querasta ao seu celular, ela está com queira depois dar���λλ contrary. Faz o principiante do circuito, não da CBDA, do circuito. Porque se você não levar ela hoje, você vai levar ela pra competição. Vai levar em Paulista. Vai levar em Paulista. Vai levar ela no Paulista? Vai levar ela no Paulista. Que nem, por exemplo, a Karen tem escolinha. Tem. Paineiras tem uma escolinha diferente também e a... Formativa. A Bélia também, né? Porque ela ficou um ano sem levar a escolinha e tem nenhuma competição. Gente, já são quatro grupos que podem fazer primeiros passos. Mas o Hebraico não tem? Tem a Hebraico competitiva. Mas tem quatro grupos que podem fazer, né? Sim, sim. Podem até se reunir e falar que posições nós queremos mostrar no primeiro espaço. É uma questão de conversar, mas de pensar em primeiro lugar no aprendizado. Então, a coordenação e os membros em relação a padronização dos eventos do ambiente. Por quê? A água, ela exige um certo comportamento. Porque você manipula a água, você flutua, você afunda e tal. Então, a coordenação vai não só levar em conta o que você tem que fazer com seus braços e pernas, mas como que você vai interagir com a água. Então, ela tem mais um problema pra resolver, né? É a água, né? Então, iniciantes precisam adaptar os padrões do corpo e dos membros às características da água. Eu tenho que usar a pressão da água, por isso que tem o galão, né? Eu tenho que usar o alinhamento do meu corpo. A Marcela, moderoso, veio com um exercício que eu falei, Marcelo, vai dar certo. Aí, punha a prancha aqui e a menina tinha que ficar em extensão. Ficou. 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 Depois de uma série de entrada, põe o pé na borda. Põe o pé na borda. Põe o pé na borda. A paciência da manhã, né? Que ela ficou lá e eu fiquei só assistindo. Por quê? Depois não é mais fácil você fazer isso aqui? Sim. Porque você pode ver menina do juvenil morrendo pra fazer isso aqui, pra entrar no ar. Daí, ela faz o quê? Um, dois, puf! Enfia a cabeça. Só que é o quê? Você é a mesma coisa que a carpada. Que a gente usava a raia também. A raia tá aqui, ela vai passando aqui, 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 chega aqui. Aí faz a saída. A raia tem que... A banda não ia fazer... E lisga no nariz. E lisga. Mas, às vezes, a gente fazia também, segura o espaguete. Aí você faz um frio e você vai lá e faz o espaguete. Mas, enfim. Aí, em questão a servo motor. Um pouco do que a Lúcia falou também. Requisito, nós temos em coreografia. Variedade. Pode ser melhor atendido se o praticante tem um amplo acervo motor. Então, quando você deixa a menina criar livremente a sua coreografia, ela inventa umas coisas. Eu fui dar aula em Jundiaí, numa faculdade. Aí, eu pedi pra eles escreverem um monte de coisas. Bate só a perna direita, bate só a perna esquerda, faz giro com a mão na cabeça. Um monte de movimentos, né? Daí, eu falei. Esse é o envelope da cabeça, esse é do braço, esse é da perna e esse é do corpo. Vocês vão colocando os Elias ali. Colocar. Aí, o que eu fiz? Eu sorteei. Peguei um da cabeça, um do braço, um do outro 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 outro. E eles tinham que fazer. Então, saia que o corpo tinha que fazer uma minhoquinha, a cabeça tinha que fazer assim, o braço era de grau e a perna de peito. Então, ai, você é dura, hein? Ai, você não tem criatividade. Ninguém tem, né? Porque ninguém inventa nada. Não há um método construtivista no lado de singularidade. Exatamente. É, então. Eu acho que é perfeitamente válido dar essa abertura na escolinha, né? Porque ela faz o que ela é capaz de fazer, né? Devido ao domínio dos graus de liberdade que ela tem. Daí, você vai vendo a evolução. Ai, quando você vê que ela não evolui, você estimula. Mas você não vai desistir dela. Isso é complexo, né? Amanda, dá aula. É complexo, gente. Sim, tudo muito, né? Amanda desistiu. E a gente gostaria de premiar... Desistiu de mim. Eu também não. É, tá? Gostaria de premiar isso. Mas, também, né? Difícil você dar nota pra quando não tem, né? Então, enriquecer. Peraí, então, a Ana Paula não pode criar um prêmio destaque técnico na temporada? Não, não. Não, não. Vamos arrumar uns critérios que abrangem todos os clubes. Eu acho, assim, que tem uma coisa muito legal na prefeitura. Desculpa, eu entrei num... Não, mas eu acho legal. Porque as técnicas, os professores de educação física, apresentam no final do ano um trabalho no congresso no esporte de educação. Aí, ele é julgado... Ah, no esporte não, né? O que você fez para desenvolver tal coisa. E daí tem uma comissão julgadora. Legal. E julga, né? O que ele usou como processo, a criatividade dele. Eu acho que era um bom incentivo. Abre um espaço para elas. Abre um espaço para elas. A gente está concorrendo ao prêmio. Vocês podem mostrar o trabalho de vocês do ano? A gente vai julgar. E outra, quem quiser assistir, assiste. Porque daí tem aquela coisa de não mais guardar segredo. Entendeu? Eu vou democratizar o que eu conheço, né? Exatamente. É aberto. É, você até pode esconder, ué? Mas... Alguma coisa vai aprender, vai aprender, né? É o que a gente está fazendo. Vai ser melhor. Você tem que evoluir, né? É isso de que o exibido guardado é só seu. O exibido tem que ser passado para frente. Você aprendeu com alguém. Exato, né? Fatores de aprendizagem. Então, a estruturação do ambiente é importante. Então, quando você vai ensinar, você estrutura o ambiente. Você já tem os materiais que você vai usar. As ideias que você vai ter e tudo mais, né? Vamos dizer, o apoio da diretoria e o apoio dos pais. Até pode incluir o apoio dos juízes agora, né? Então, a informação sobre a tarefa, como é que você vai dar? Com vídeo, com boneca, com atleta mais velho, com palestras, indo no clube do outro, coisa que a gente não faz. Informação sobre a tarefa. Como é que você aprendeu a fazer tal coisa? Então, vai lá. Como é que aquela técnica ensinou? Que tipo de informação ela deu para a tarefa? Você imagina? Você imagina? Tem essa pergunta, né? Tem. No Syncrocamp a gente fez isso. Aí, tem a prática. Para você aprender, você precisa ter informações sobre a tarefa. e você tem que ter a prática para praticar, para entrar no associativo, para depois entrar no autônomo, né? Estabelecimento de meta. É muito importante você estabelecer uma meta. Eu quero deitar retinha. Eu quero que depois a minha técnica tire uma fotografia, deitar a orelha, ombro, quadrilha, tentar dar retinha. Isso é uma meta, né? E tem estudos que dizem que você estabelece uma meta, é mais fácil de você chegar no ponto final. Tem uma tarefa lá no laboratório que é uma escada, né? Então, não está boiada em nada. Você deixa a escada em pé e vai subindo os degraus. É claro, você nem pôs o pé, já caiu a escada. Mas quando a pessoa estabelece uma meta, ela chega mais... A gente vê o número de tentativas e o número de degraus que ela subiu. Ela cria um jeito, um jeito, uma estratégia. Se você não tem uma meta, você não sabe qual o caminho. Isso faz uma maravilha. É, é pra ver. Eu já anotei uma frase aqui. Você já anotei uma frase assim. A meta do seu desempenho está dentro do atleta. Atenção! Aí, se você não tem um estabelecimento de meta, você não estabelece um objetivo, você não tem atenção. Pra prestar atenção pra quê? Aí, se você prestou atenção, você fala a percepção. Hum, sabe? Quando eu fiz isso, eu senti... E memória. Você acaba tendo que memorizar aquilo. Ó, tenho que fazer de novo aquilo, aí não posso errar. Porque o que é quando você compete? Quando você compete, você tem que usar a sua memória. Na hora que eu vou levantar na barra, eu tenho que sentir isso, ó. Eu tenho isso na memória. Então, atenção, percepção, memória e ação são quatro requisitos importantes na fisiologia do aprendizado. Só não pus a ação, né? Porque é execução. E ansiedade, né? Ansiedade, você cria ansiedade quando você não tem segurança. E quando você não tem segurança, é quando você não consegue acertar. Você tem muitos erros. E você só vê que você tá errando. Errando. Talvez porque a meta seja muito difícil pra você. Entendeu? Porque você não tem a base. Entendeu? Aí... Vejo só. É bem... É alerta, mas tem tudo que você colocou. Eu tenho minha TV, tenho internet e fica falhando. Fica falhando. Aí eu cheguei à conclusão de que o meu problema está no roteador. Então, eu fui buscar informações. Aí eu fui pra atenção. Eu fui pra percepção e a memória de tudo que foi falado pra chegar no momento. Eu tenho que trocar isso. Tudo funciona igual. Isso é pra vida. Isso é. Mas no Pilates também. Então, o professor me dá o comando. Então, eu tenho que estar prestando atenção no que ele tá falando que eu tenho que fazer. Eu tenho que ter percepção de que parte do corpo que eu tenho que movimentar naquela ação que ele tá pedindo. Eu tenho que memorizar isso. Porque depois ele fala assim. Agora você vai fazer assim. Eu vou falar. Então, eu tenho que gravar aquilo. E aí eu... Tem a ação porque é aquele movimento que eu tinha que fazer. E eu tenho que ter tudo isso daí. Tem que ter. É uma coisa neurológica da aprendizagem. E eu tinha uma aula de atenção, ação, percepção e memória no laboratório de ciências biomédicas. É tudo neurológico isso, entendeu? Aí, aqui vai vir informação sobre o desempenho. Quem que dá? O vídeo, mas quem dá somos nós. Nós somos a autoridade dentro do nada artístico para dar informação sobre o desempenho. Aí, tava tão bonitinho aquela tina. Ela fez 90 graus direitinho. Sabe que a posição inicial e final tava porcaria? Mas os 90, merece um 5, né? Não. Algumas vezes, 90 graus, porque eu pus um transferidor e eu vi, né? Meu óculos, transferidor. Então, às vezes a gente tem dó, né? Porque vê o potencial, eu vejo, nossa, essa menina bem treinada, né? E essa boa aí tem alguém meio... Cadê sua nota? Tem esse slide agora? Porque eu achei essa... Muito interessante. Ó, gente. Quando vocês falaram... Essa não veio preparada. Não, né? Tá usando tudo. Então, tem coisa lendo, ninguém mais vai querer ficar aí na frente. Ah, como não? Não, mas... É só pra gente relembrar as coisas que foram dicas aqui. Tô valorizando o que foi lendo aqui. Quando a Amanda falou, ou foi você que falou, ah, foi você, sobre não entender o tema da música. Eu lembro que a Andrea, por muito tempo, ela ainda é uma das técnicas bem criativas que ela fez da tribo do Xingu. Ela fez aquele com a menina que falou assim, bom dia, acordei, vou pra escola. Então, ela criou um solo com uma daquelas irmãs japonesas, né? E ela fazia, e era a rotina do dia. Então, é uma criatividade. Então, ó, a cultura e a evolução do esporte, ela não tá avançando. Por quê? Porque você acaba não entendendo, isso a gente tem que colocar na cabeça. Se você não entende, você acaba punindo aquilo, né? E ela fez uma provocação e ela foi ousada de criar novas coisas. Assumei um risco. Assumei um risco. E quanto mais você tolhe isso, a pessoa vai falar, não vale a pena. Aí não surgem coreografias como a Lisa de Schindler, como aquela Special Heaven, lá da Espanha. Que são coisas assim, que ela fez uma escada pro céu mesmo, né? Mas é, a gente viu uma da Espanha uma vez, que era a África. África! Que a menina, ela se montou uma plataforma na coisa, das atletas. E uma, foi um macaco, foi um funcionado. E outra, a touca da Naya, ninguém usava touca. É, mas tem muito, mas tem todo o questionamento dessa touca. É, mas pode, mas pode. Porque ninguém entendia nem a touca, nem o Ayô. Aí o Halenem não usou, tá, tá. Então, a cultura e a evolução do esporte, a cultura, ela influencia na evolução do esporte. Então, talvez, a nossa população esteja precisando de mais cultura. De cultura. Estou falando nossa, a nossa população como um todo. Sim. Né? Pra não chegar e falar, ah, mas por que aquela biografia ganha da outra, né? E aqueles xingamentos de aqui na casa, que os juízes, né? Então, ó. Uma coisa que a gente tem que evoluir também enquanto população. Cultura. Né? O condicionamento físico também é diretamente ligado pra evolução do esporte. Se você faz um palmateiro de cancã duplo e não tem resistência muscular localizada no tríceps pra fazer isso e na musculatura que siga na escápula, você não tem. Então, às vezes você quer fazer a figura, mas você não oferece condicionamento físico pra menina fazer. Aquela menina não tinha condicionamento físico de propriocepção. Então, que também faz parte, né? De se condicionar pra juntar a perna. O que que é? Adutor. Adutor. Tem que juntar. Tem que usar pranchinha, tem que usar boinha. Juntar a perna. Então, o condicionamento físico, ele influi diretamente na evolução do esporte. Não adianta você querer fazer nada artístico e não nadar mil metros ou nadar mil e duzentos. Né? Ou fazer equilíbrio com pranchinho em cima. Não adianta. Né? Então, e alongamento é treinável. Então, tem que treinar muito. Extensão de perna e tal. E flexibilidade articular, ela é nata. A gente vai julgar? Claro, quando tiver, além da extensão, tiver amplitude articular, melhor. Mas não vamos deixar de julgar a extensão muscular. Que ela é, inclusive, prevista na regra. Né? E a inteligência emocional e a evolução do esporte que a gente estava falando na interpretação, né? A auto-percepção, a auto-estima e a questão da entrega que você falou é parte de um treinamento de inteligência emocional. Tem que tentar perceber isso na atleta e desenvolver isso na atleta, né? Então, tem que, é uma coisa que a gente nunca tem muita bola na inteligência emocional. Essa entrega é a segurança, né? É, você tem auto-estima. Você é segura. Né? É, comigo. Eu vi a Roberta lá. A Flávia tem auto-estima, né? A Flávia tem auto-estima, né? A Flávia tem auto-estima, né? Ah, eu vi a Roberta Pereira uma vez dando uma coisa pra sua vista. Ela falou, entra lá e se diverte. Porque ela tinha a segurança que a menina ia fazer, entendeu? Então, ela não pensa na sua perna, pensa na minha perna. Não, não. Entra lá e se diverte. Né? Então, eu achei muito importante a inteligência emocional, né? Então, a nota deveria ser um reflexo dessa condição, do nível que a atleta se encontra, um parâmetro evolutivo. Então, quando a gente dá nota, a gente não tá punindo. A gente não tá punindo ninguém. A gente tá dizendo que categoria que ela tá. Ela tá falando, filha, você tá no cinco. Você tem que passar por seis. Como? Vamos conversar com a sua técnica, né? Então, é isso, né? Que é, talvez, falta você assistir mais filme. Fala até pra menina, pra ver como é que os personagens atuam, né? Será que não tá faltando ser nada a mais? Será que você não tá arrumando treino, né? E outra, se você sente aí na merda, quem sabe, o psicólogo ou fazer uma terapia em grupo, né? Tá, tá, tá. Então, acho que essas coisas... Ué, tem terapia em grupo. A equipe doméstica, eu acho que fazia. Tinha uma psicóloga reunia todo mundo lá e fazia, né? E a gente tem que ter consciência que a gente tá avaliando e que parou. Ah, eu vou reivindicar o psicólogo. Os árbitros, né? Os árbitros, né? Muitas vezes. Os árbitros, né? Aí, a pergunta que não quer calar. Canetinha de novo e papelzinho. Falou. Lembra? Melho. Nada de vermelho. Pode escrever. Vamos lá. Criatividade e avaliedade agora, hein? Eu quero que vocês escrevam. O que é avaliar? De novo. Uma palavra. O que é avaliar? O que é avaliar? Ah, criatividade agora. Você escreve diferente do que você escreveu primeiro. Vocês sabem o que você escreveu primeiro. Ninguém olha, não olha. Não pode olhar porque eu quero que vocês... Eu não lembro o que você escreveu. Não tem que lembrar, Amanda. Não tem que lembrar. Isso é um mapa... É uma nuvem. Não lembra. É alto. Aqui também. Você tinha a aprendizagem aqui e a avaliação aqui. Daí você põe aqui. Assim. É, mas põe cada um dos seus, né? Não, não precisa. Não é nuvem. Não, só avaliar. Uma coisa de cada vez. Sempre avaliar. Uma ou duas palavras. Não precisa. Tem mais? Tem mais. Não tem mais. Não é nuvem. Não é nuvem. Não é nuvem. Não precisa. Não precisa lembrar. Aqui é para vocês verem. Ela falou assim, eu não lembro que eu escrevi na outra, eu nem nunca comi pão de queijo. Olha a memória, olha a memória. Tem gente que é visual, tem gente que toma água, tem gente que é digestivo. Tem gente que é animal. Quem falta? Você nem nota, Gerê? Ela trabalha. É uma... É uma... É uma jovem. É uma jovem. Ela já queria desistir dessa pessoa. Ela está igual a Amanda. Canetinha na mão de novo. Canetinha na mão de novo. Vamos lá. Para que serve? Avaliar. Para que serve? Para que serve a avaliação? Uma ou duas palavras. Para que serve a avaliação? Castigar. Eu vou colocar a mesma palavra. Pode ser, mas uma coisa é essa. Outra coisa é, mas o propósito é essa palavra. Não tinha essa. Não vai ter... Não vai ter tachinha do paciente. Tem mais quantas? Tem mais perguntas? Ah, não, a gente deixa só deitadinho. Então ninguém escreveu. Tem mais para escrever? Tem. Tem mais para escrever. Tem mais para escrever. Tem mais para escrever. Agora é o quiz. É o quiz. É o quiz da Amanda, né? É o quiz. Vocês julgam 60 atletas em uma competição ou não? Não podem escrever. Não quer escrever. É isso. Oi, gente. Vem ter que assinar. Esse é o papel? Pode. Pode deixar aqui boiando, não tem problema. Só para a gente ir. Ninguém vai espirrar, né? Não. Vai. Coronavirus. Pronto. Atenção. Qual a nossa participação como juízes? No processo de evolução das nossas atletas. Acho que você podia pôr essa aqui, assim, meio que destaque, sabe? Vai. Vamos, gente. Nós vamos almoçar em casa hoje. Aqui é a minha. Pode ser a minha favor. Bom dia, bom dia. Você também não gosta que tinha outro bom dia? Não, na verdade. O big de bobo me chama de amandão. Então, bom dia. É lindo. E a gente chamava de coisinho. Ai, que amor lindo. Que orgulho. Hoje em dia a gente iria sofrer... Nossa. Eu não escrevi. Solange e Amanda. Estou no pé de vocês. Tinha bibelanta. Gente. Que tempos. Cresceram saudáveis. Aqui, ó. Não tem problema psicológico nenhum. Não tem problema psicológico nenhum. Não tem problema psicológico nenhum. Foi fazer direito ainda. Primeiro que começava a delas o abogido, né? É. Quem chama uma professora de Jurássica hoje vai pro diretor ali, né? Ah, peraí. Voltando. Acho que era só isso de pergunta. Mas o meu querido não tinha nem como eu não querer. A gente foi no restaurante depois de uma competição. O rapaz do garçom avisou. Olha, os pratos são grandes. Servem duas pessoas. Aí cada menina dividiram pra duas. Eu olhei pra minha mãe e falei. Mãe, eu quero um pra mim. Aí eu pedi um prato só pra mim. As meninas comendo. Meio, bife e parmeijão. Meio, alvo. Meio e o meu prato. Pedeira. Pedeira. Amandão? Boi. Ah, boi. Boi. Eu comei muito. Aí algumas considerações. Consumir, eu não vou responder nada. Consumir, hein? Ai, bem. Eu pensei agora. Fiquei pensando, né? Você ainda tava elaborando isso agora? Não. Os níveis AIP não deveriam ser por antiguidade do clube. Deveria ser primeiro e segundo a divisão. Sim. Se você tem nota abaixo de cinco, tchau. Se você é acima de cinco, você nem troado. Eu mudaria isso, na minha opinião. As atletas evoluem e as escolinhas estão começando. Sempre. Sempre a gente tem escolinha. Portanto, a volta dos primeiros passos pra mim seria, na minha, como estudiosa da aprendizagem motora, seria importante. No nível B, então, eu polia notas abaixo de cinco, é nível B pra mim. Né? Por quê? Ela não tá chegando no satisfatório. Né? Então, olha, nível B, segunda divisão. E eu tô sendo boazinha. Podia ser mais alto o nível A, né? E do cinco pontos, o zero pra cima, podia ser o nível A. E os principiantes continuam como está, né? Tem dois anos pra evoluir e tal, tal, tal. Então, algumas considerações que eu faria de acordo com a minha fala. Foi baseada nisso, né? A tábola redonda não é isso, né? As cavaleiras da tábola redonda. E o Brasil precisa crescer. Eu vi isso uma fala política de governo, né? Precisa mesmo crescer, né? Só que eles falam de emprego, sobre isso e aquilo. Então, a política do juiz, qual seria? Independente das políticas públicas que a gente não tem pro esporte, nós temos feito a nossa parte, olha nós aqui. Um pleno sábado, aqui depois do carnaval, né? A Lúcia não deu, tá lá no tatuapé? É. A gente... Eu podia estar roubando. Eu podia estar pedindo. É roubando. É roubando. É roubando. É roubando. Roubando. É roubando. E continuar o nosso... A gente... O Brasil precisa crescer continuando o foco na melhora das atletas. Na melhora. E não em quem vai pra seleção. Isso é diferente de melhora, né? E o feedback, objetivo, consistente e confiável é a nossa parte. Então, quanto mais a gente for consistente no feedback, mais a gente vai ser confiável. Quanto mais a gente for objetivo, a gente vai ser consistente. Entendeu? Então, tanto intra, quando eu dou uma nota pra aquela menina, eu sei que ela é satisfatória, eu mantenho a minha nota bem satisfatória, né? E o intra também. O grupo sabe que ela é satisfatória. O grupo sabe que ela não aprendeu. O grupo sabe que ela é zero, que ela é um. O grupo sabe. Então, a gente tem que saber. Então, o feedback, objetivo, confiável e consistente, tem que ser a nossa marca sempre. A gente tem que estudar pra isso. É por isso que a gente tá aqui, né? Então, pensando nisso... Tá, mexe. Aí, é nóis. A figura... Você não pode salvar o mundo sozinho. Por isso que nós temos que sempre, no seu livro, a gente trocar ideias e ser cada vez mais forte, né? Com um grupo de juízes que representam uma ideia. É, e nós representamos um valor dentro do esporte, né? Cabrinha da Eleni, ficando mais um pouco mais pra gente. Fica aí. Não, tá junto todo mundo. Não, você já fazemos. Isso. Não com o braço cruzado, porque isso dá uma ideia ruim. Não. Olha esse grande braço. Pronto. Muito bem. Vamos tirar uma foto todo mundo junto aqui. Gente, eles com a mão. Não, e aí? Você vai ver. Ah, é! A nuvem. Eu acho assim, eu acho muito bacana que eu vejo a equipe de juiz se renovando, estudando, muito preocupada. O que me preocupa é que eu não vejo isso na parte até técnica. Quando acabar a carreira de duas, três, acabou nada. Então, eu acho que a nossa percepção também, a gente tem que ver o que fazer. Não sei. Eu, as técnicas, a federação ajudar, nós juízes também, tentar estimular isso também com as técnicas, né? Não sei isso. É difícil, porque é um... É. A gente não vai falar melhor sobre isso, né? Mas, quando fizeram uma questão de um curso, né? Nós vamos ver, esse ano, tentar um curso para o técnico, para novos técnicos. Porque assim, com um camp, fazer um camp para todo mundo participar, para ter essa distribuição de... Essa troca, né? Essa troca de coisas. É. Eu acho que...